Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Hearts of Iron 4, jogando aqui com a Rússia E vamos passar a nossa primeira lei aqui, o primeiro cara que eu gostaria de pegar, não sei se vai ser possível Mas eu gostaria de pegar, volançar de pesquisa de doutrinas aéreas, não, pesquisa nuclear, não, foguetes, não Ah, eu não consigo? Sério? Volançar de pesquisa de doutrinas da Vale, não Ah, esse cara aqui que eu gostaria Na verdade eu gostaria desse cara aqui Só que eu preciso de 250 pontos, é isso? Yep, 250 pontos 500% a mais na pesquisa de coisas, de coisinhas Foco em exportação, seria interessante subir, né? Pra pegar os 5% a mais de bônus de pesquisa Bem como seria interessante vir pra economia de guerra Meu suporte de guerra tá alto, ok Vamos pegar isso aqui primeiro Pra nós que temos muitas fábricas no início, acho que faz algum sentido Segundo tratado naval assinado Ferramentas básicas feitas com sucesso Estamos com indústrias dispersas Porque iris, o ariris Ah, isso aqui tá maravilhoso Ah, talvez eu devia ter pego os 5% a mais De velocidade de pesquisa Isso aqui é muito bom Isso aqui também é muito bom Então, I don't know Gain mais fábricas, né? Basicamente E também nós estamos edificando fábricas militares os 20% mais rápido Tá ok Tá ok, tá ok, tá ok Ninguém tá te garantindo ainda 18% de Atenção mundial Por enquanto tá tranquilo Tá bom Eu ganhei mais um cara daquele ali Recrutar agente Eu queria ter esse soldado Me interessa muito Se é a gente de Captura de agente inimigo Não me interessa muito Treino diplomático Seria bem interessante Controlar comércio Expressão diplomática Mas não Guerra psicológica Com certeza eu quero isso Ok O que eu vou fazer aqui, galera? Olha só Então, nós vamos recrutar What? Cadê meu outro agente? Alguém me enganou Hello there Cadê? What? What? Escolha de recrutamento de agentes mais um Não Escolha de recrutamento Não me lembro quantos agentes eu ganho Não me lembro qual que é o O conceito Quinta melhoria Ok E o senhor enganador como conselheiro Ok Então eu preciso de um cara aqui Desse terror Velocidade comunista Acho que ele não está aqui O senhor enganador aqui Esse cara quer me dar mais um agente Ok Eu preciso de você Defender alguém que eu preciso de você Tenho o plano Vamos descer aqui E pegar esse espaço aqui E nós vamos fazer o Grand Spurgo Grand Spurgo, galera Demora tipo infinito, tá? Então não é uma coisa Estranho e interessante Se ter, não Uma das coisas que eu vou ter que fazer É melhorar as condições dos trabalhadores Para aumentar um pouco a minha estabilidade Está muito Baixo Tá bom? Mesmo que isso comprometa um pouquinho Aqui o meu rendimento das minhas fábricas Então, ok Ok A Polônia está achando ruim Ainda a gente está justificando nela Não sei porquê Não fiz nada Estou tranquilo Só quero fazer, galera Eu quero salvar a Polônia Os caras não entendem Vou convidá-la Tá? Eu vou lá em Varsóvia Convidar os poloneses A fazer parte Do nosso time Tá? Vou falar O Polônia Fica bem, mano Eu vou fazer parte do meu time É isso É nóis Fica tranquilo que vai dar certo Nunca deu errado Nunca deu errado Tenho dez regimentos aqui, provavelmente Guerra Psicológica Maravilhoso Maravilhoso Guerra Psicológica E agora Eu quero também Roubo de Projeto Se a gente roubo de Projeto Seria interessante Essas outras coisas aqui São meio me... Antipartisan é bom Tá? Isso aqui é bem bom Eventualmente vai ser melhor ainda Ah! Talvez essa campanha Na verdade não Porque nós não desejamos Expandir nosso... Nosso negócio Nossa coisa O coisinho O troço Entendeu? A gente não quer Expandir o troço Se a gente não quer Expandir o troço Então talvez não faça sentido Esses caras aqui estão saindo Beleza, beleza, beleza Mais um? Ok Ah! Eu quero você aqui Você aqui Eu quero um líder aqui qualquer Pode ser esse cara aqui Hello there Uou! Esse cara aqui é excelente Não sei o que eu não coloquei Nos outros lugares Vamos Fazer isso E isso Ok Ah! E você vai treinar Até ficar bom É isso Let's go Vocês também Tem que treinar Até ficar bom Treine aí Até o nível de experiência Máximo Esses caras aqui não precisam Esses caras aqui não precisam Aqueles outros lugares ali Isso tá ok 28% Ainda falta um bom tempo ainda Né, galera 130 dias Tomara Que A tensão mundial Não suba muito Eu girei 13% já 13% de tensão mundial Quem mais gerou, hein? Porque assim Alguém tem que ter gerado Não foi só eu O China ali tá achando ruim É nóis Chinês Fica tranquilo Eu tô te salvando Cara, eu tô salvando o mundo A galera não entende, tá? Mas o meu objetivo aqui É salvar o mundo Da ameaça fascista É simples assim Tá bom? Vou salvar a Polônia aqui Vou salvar a China Da ameaça do Japonesa Tá? Então assim What? Vocês nem deveriam ter resistência Vocês deveriam estar pedindo Pra fazer isso Promessa de paz? Não Isso aqui vai dar Se não me engano O suporte de guerra O meu suporte de guerra é alto Eu preciso muito De controle de estabilidade Na real E eu preciso também Vim pra livre comércio Mas os próximos 100 pontos aqui Que rolar Oh, pausei caramba Os próximos 100 pontos aqui Que rolar Na verdade Eu vou pra Eu vou Aumentar minha estabilidade De estabilidade É, isso tem muito importante Grupo de rádio Hello there Vamos Quebrar a cifra Desses caras Mais rápido Ok Quantos dias? Holder Isso aqui ainda demorou um pouco Não tem problema Espera o seu liso Oh God Cadê? Quatrocentos e poucos dias Ok A gente tem que usar isso aqui Pra falar a verdade Mas tudo bem Não tem problema E aí? Só eu justificando em você Esses caras estão se matando aqui Ah, uma das coisas Que eu deveria fazer É ajudar Ah, você Você é democrático Você é não alinhado What? Você é democrático É isso mesmo? É isso mesmo Só que esse cara aqui Ele se fode muito Tipo, muito mesmo Ah, quer saber? Engarga voluntários Cadê meu exército? Tinha um exército aqui Acho que você mesmo É, esse exército Exército Vou colocar aqui Salvadores da Espanha Isso Ei, ei, meu amigo Vamos enviar Voluntários 24 divisões Salvadores da Espanha Que esse cara aqui Eu só posso enviar 6 Oh, crap Então não vai salvar tantos não Pera aí então O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou pegar meus 2 tanques 1, 2, 3 4, 5 6 6 tanques O problema é que eu não tenho muitos tanques, né? Deixa eu ver O que tá de suprimento de tanques? É, basicamente não tem Se esses caras começarem a morrer lá Já era Tá bom Isso muda um pouquinho a minha ideia Vou pegar 6 tanques Vamos lá 1, 2, 3 6 e 6 montanhistas 1 montanhistas Montanhistas Era interessante E 2 carinhas animais Perfeito Vocês entram pra cá Vem pra cá Esse aqui é o time salvador Da pátria Tem alguém aqui Que tenha Vantaj... Uou Esse cara aqui é bom, hein? Esse primeiro Uau Esse cara aqui é fantástico O cara de general É nóis General Vazir Connets Vem aqui Vamos Enviar voluntários Vazir Connets V Mandei lá E outra coisa que eu vou fazer É Mas eu nem tenho, né? Equipamento Eu nem tenho equipamento Vou começar um empréstimo Aqui de Equipamentos mesmo Desses que eu não tenho Eu quero mandar Uma porcentagem Do que eu produzo Porcentagem do que eu produzo É melhor do que nada, tá, galera? Só vai Pum 20% É nóis Por quê? Eu não quero que Essa outra espanha aqui ganhe É basicamente isso Basicamente isso, galera Hum Cadê meus... What? Cadê meus submarinos? Eu não preciso estar fazendo submarinos What the fuck? Certo de submarino nível 2 Eu tenho 2 Pera Ah, vem você Pronto Esforço em armamento Eu não quero que seja automático Eu quero que você entregue No teatro soviético Pode ser Ahn Beleza? E agora nosso Oh, não! O que? Eu tenho que pegar isso aqui? Vou pegar isso aqui? Não! Até porque eu não quero vir por aqui Eu pretendo descer por aqui Eu não acredito que foi inútil Velho, por quê? What? Eu não vi essa linha aqui Ah, não Good God Isso é bem ruim Isso aqui é bem melhor Todos esses bônus aqui são tipo infinitamente melhores Tá, então já era Já era Vamos pesquisar o Grandes Purgos e de Zúlides O que? O que? Ligamos umas fábricas É nóis Vamos ver isso aqui Zona Air O que? O que? O que? O que? O que? Deixa assim Vamos dividir os equipamentos dessa forma Eu preciso ir treinando mais algumas divisões Com certeza Hello there Quanto tempo pra chegar aqui meus voluntários Voluntários Chegou Ok Ah, você Ah, não, não, não Na verdade What? Cadê? Cadê os voluntários? Tá, vocês chegaram Eu preciso que vocês, né Se recuperem primeiro E daí nós vamos Dar uma ajuda Pra Espanha Eu quero que vocês venham pra cá Cara, eu não consigo Colocar você aqui Consigo, né? Tem nada a ver Tá, eu Oh, Deus Por que que esse teatro apareceu aqui? What the fuck Cadê? What? É, realmente ele tem que ficar aqui Whatever Deixa eu colocar aqui Colocar um outro general pra você Tanto faz, qualquer um Sei lá, tá bugado, galera Não sei Sinceramente, não sei Para de treinar Vamos devagarzinho pra ali E nós vamos já Conquistar aqui Eu vou tentar furar Isso aqui Isso aqui vai ser importante Pode não aparecer mais ele Grupo de interceptação Whatever Ok Então nós estamos Decifrando coisas melhores Vamos lá, galera Agora O que eu preciso Eu não preciso capturar Agentes inimigos Exatamente Encriptar minhas coisas Seria bem interessante Preciso de mecânica computacional Também Em algum momento Cadê a mecânica computacional Inclusive Que eu não estou vendo Não é esse que eu preciso aqui? Pesquisou Mecânica computacional Tá bom Ok Isso vai ser mais pra frente mesmo Ok, ok Nada necessariamente Vamos colocar Defesa passiva Já aqui É isso Vamos, guys Demora Acredito que eu peguei Dos piores Dos piores tipos de unidades Eu sou um craque, né? Peguei duas unidades Consegui pegar dos piores Tipo Isso aqui, tipo Tem MP aqui Do lado De alguma forma Lá nisso Vou até tirar isso aqui Porque não faz sentido Não faz sentido nenhum Não vou usar vocês Pra militar Impressão que o jogo Tá andando um pouquinho Mais lento Quanto tempo Pra atacar por lá Ainda falta muito Oh, God Pensei que nós já íamos Ativar o negócio Deixa eu ver Falta mais tempo ainda Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui Treinamentos Estão indo Devagar sempre Vocês, inclusive Podem sair aqui na Armênia E saiam, inclusive Aqui em cima Thank you very much Tô devendo 20k De equipamentos Why not? 20k de equipamentos Meus soldados chegaram? Ainda não, né? Mas vão chegar Ok Atacar com tanques Em montanhas É meio que Uma porcaria Depois aqui na frente Eu tenho algumas planícias Então isso vai ajudar Toma, guys Quer se posicionar? Quer se posicionar? Então, ok Beleza Você pode Vocês todos Tá? Vocês todos Ataquem Aqui O melhor jeito De a gente empurrar Vai ser forçando o ataque Sempre no mesmo lugar Inclusive ativa o ataque Aí é nóis Só vai Ah, capo Você vai fazer manual? Sim, eu vou Sério que eu não What? Why? Por que eu não estou Forçando isso aqui também, né? Nossa, minha força de ataque Tá ridícula Bom Deus Basicamente eu não consigo Ok Eu posso recrutar Mais um agente Finalmente Hello there Captura de cifra Não Ahn Eficiência de infiltração Risos de infiltração Não Agente duplo Interessante Ahn Estação de informação Isso não me interessa muito Sense em roubo de projeto Também não me interessa Porque não é o que nós vamos fazer Tá Deixa esse cara vir Perfeito Ok O que eu vou fazer Agora, olha só Eu vou continuar Espalhando A rede Aqui E esse cara aqui Eu vou mudar Ele pra Pressão diplomática Não, aliás Ahn Não Ahn Não Ahn Propaganda Hello there O que Pera O que Você por favor Venha fazer Pode ser aqui na capital Espalha uma network Aqui E você tá fazendo propaganda aqui Beleza Ok É isso A gente já tem uma rede aqui Vou começar a espalhar Propaganda E acho que o fascismo O fascismo não Perdão O comunismo vai começar a subir aqui Certo Pelo menos deveria Ah, aparentemente não Ok Aparentemente deu errado Por algum motivo Ok O que é isso Infiltrar marinha Infiltrar exército Infiltrar administração Não quero nada disso Marinha, exército Infiltração Orquestrar golpe Isso aqui é bem interessante Eu preciso de 70% E dois agentes Ok Eventualmente Eu vou fazer isso E aqui Por algum motivo Eu não consigo, né Ultrapassar aqui Yes Deixa eu pensar Isso aqui são planícies Seria mais fácil Tá Isso aqui seria mais fácil De invadir Tá, mas Eles também não estão conseguindo Exatamente revidar aqui, né Ou menos mal Eu acho Certo Não tem um Na verdade tá bem ruim Hum Pera Vem pra cá Melhor Porque aí realmente Nós não estamos tendo efeito Você vai rushar aqui E depois E depois rushar Pra cá É isso Vou ativar os ataques Assim vai ser um pouco mais fácil Mecânica computacional Boa Eu posso descer mais Mas eu acho que não vale a pena Vamos com Rádio Maybe Rádios Eventualmente eu vou precisar Mas uma das coisas que eu gostaria Também É disso aqui Então vamos Isso aqui Ele vai ser bem interessante Pra gente gastar pouco equipamento Principalmente quando nós estivermos lutando na China E derivados Hello there Come on guys Venha Nós temos 150 pontos E eu tinha dito Que nós iríamos ativar isso aqui Em condições melhores Para trabalhadores Renata Vamos aumentar essa estabilidade Que nós vamos precisar E eventualmente Nós vamos fazer outra coisa Cadê vocês? Vocês estão demorando demais Que é isso? Julgamento dos centros Sei lá As vizcas 15% de estabilidade Apoio diário ao comunismo Poder político Eu vou na guerra civil Eu vou na guerra civil É bom hein Ele precisa ir Tchau Mais defesa passiva Um com mais um pouco Isso é bom Para dificultar os caras A decryptar a gente Estou sofrendo aqui um pouquinho Estou sofrendo aqui um pouquinho Estou sofrendo aqui também Não gosto de sofrendo nesses lugares Bom unidades Come on, come on Vocês conseguem Não é possível Uau Eu não vou conseguir resistir Isso aqui Caramba Esses caras tem Vou contra-atacar aqui Eles estão me atacando desse lado Eu vou contra-atacar aqui As unidades espanholas Tentam Segurar isso Talvez Não tenha muito Que a gente possa fazer ali Galera E a gente perca aquilo ali mesmo Talvez Beleza Whatever E bezoar eles Desses caras aqui Eu quero duas unidades Vamos repor esses caras aqui Venha pra cá Uma unidade Venha pra cá Uma unidade Venha pra cá E mais duas unidades Venha pra cá Perfeito Só vai E aí Quantos dias? Ok Prontos Prontos pra declarar nossa guerra contra a Polônia Galera Eu vou encerrar Vou encerrar esse episódio O próximo episódio Começa com nós Atacando A Polônia E de preferência Fazendo ela de Puppet Espero Que tudo dê certo Tá bom? Mais um abraço De vocês comigo Aquele abraço Dock Até mais Tchau Tchau